Olá, eu me chamo Enéia e estou aqui para dar meu depoimento sobre o curso de formação em reflexologia podal físico e emocional. Há tempos atrás eu já procurava fazer um curso assim, mas tudo que eu encontrava era o curso básico e foi nessa procura que eu encontrei a Patrícia e me inscrevi na semana da reflexologia, transforma, e me encantei com todos os ensinamentos que ela passava. Eu vi que era aquilo que eu procurava mesmo que eu precisava, eu precisava de uma transformação na minha vida. Então eu logo fiz aquele curso, me inscrevi e comecei a estudar, foi no começo desse ano e hoje eu não atendo ninguém ainda, não faço atendimento, mas eu comecei a fazer reflexo em mim. E eu era uma pessoa muito estressada, muito irritada, mal-humorada por tudo que eu passei na minha vida e passo que não está sendo fácil até hoje. Eu procurava um caminho e não encontrava e hoje eu não tenho palavras para agradecer o quanto eu estou muito feliz por ter encontrado esse curso, por ter encontrado a Patrícia e o Richard, que têm me passado muitos conhecimentos, que isso mudou a minha vida. Eu sei que eu tenho que mudar muito, tem muita coisa ainda para mudar. Então eu estou aqui para dizer que eu sou imensamente grata, porque eu tinha crise de pânico e chegou um momento que eu achei que morrer era a melhor solução. Mas começando a fazer esse curso e a fazer a reflexo em mim, eu fui melhorando, fui melhorando e hoje eu posso dizer que eu não tenho mais crise de pânico e eu sou meramente grata pela Patrícia, pelo Richard, que tem ensinado a enxergar a vida de forma diferente. Eu não tenho palavras para agradecer, porque hoje eu me amo, eu sinto uma coisa muito boa dentro de mim, eu enxergo as pessoas diferentes de como eu enxergava, então eu só tenho que agradecer muito, muito. Eu sei que eu aprendi muito e tenho que aprender muito, porque eles me ensinaram a enxergar a vida de forma diferente. Enxergaram, me fizeram fazer eu enxergar que eu tenho que me transformar primeiro, não aqueles que estão à minha volta primeiro, que é eu primeiro que tenho que me transformar, para que todos à minha volta possam ser transformados. Então hoje eu sei que a transformação é minha primeiro e eu quero isso para toda a minha vida, me transformar e transformar a vida das pessoas. Então eu só tenho que agradecer a essa equipe maravilhosa, a Patrícia, o Richard, a Aline, gratidão, gratidão.